Boa noite ou muito, bom dia, diretamente de Figueroa da Granja, do Conselho de Fornos de Algo Adreves. Fazer aqui um pequeno vídeo aqui da minha terra natal. Hoje estamos aqui juntos aqui de uma churrasqueira, aqui à Maneira. Isto é a moda mais brasileira, mas também portuguesa, não é? Porque quem levou a moda das churrascadas para o Brasil foram os portugueses. Portanto, fazer aqui uma amostrazinha da minha terra. Terra, terra onde eu nasci, aos Anitos, é hoje, deste dia 16 de outubro de 2014. Portanto, isto é uma amostra aqui de um lugarzinho, onde aqui está um fontenário. Tenho a sensação que esta terra teve 400 e não sei quantos eleitores, 400 e tal eleitores, nos votos, nos últimos votos. E tem pelo menos 7 fontenários. Tem 7 fontenários. Uma igreja muito bonita, que eu depois mais tarde irei mostrar. Onde só é dita missa, celebrada missa, à sexta-feira, um dia por semana e ao domingo. Portanto, é pouco para uma terra que é muito católica. Eu acho que é muito pouco para ter só apenas uma missa por semana. Pronto, mas eu agora não queria falar da missa, nem dos padres, nem quero falar de nada. Só quero falar aqui da família, desta churrascada que iremos fazer hoje aqui, nesta deslocação de reportagens do Virgílio, aqui à minha terra natal, Figueroa da Granja, do Conselho de Fornos de Algotos. Isto é a casa de um crime meu, onde a gente costuma estar aqui, a habitar, durante, 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 desta estadia curta aqui em Figueroa da Granja. Portanto, isto aqui é quase tudo família, é um povo onde é quase tudo família. A pena, de facto, eu não vou mostrar, vou mostrar em fotografia as ruínas que há neste povo. Aqui é o café, aqui do, da minha prima Tereza, o cafezinho muito, muito bem, muito bem arranjadinho, já muito, aqui para a aldeia, muito, muito bem preparado. Isto antes de irmos para a churrasqueira, não é? Como se pode ver, a esta hora da manhã ainda não há muita gente no café, porque é cedo, só mais depois do almoço é que as pessoas vêm. Como se pode ver, é um café numa aldeia com cerca de 400 e... Aqui está a proprietária, aqui toda sorridente, aqui é o balcão, à espera que apareçam os clientes, são poucos por enquanto, mas logo vai-se compor. Portanto, esta é a parte do café, o balcão do café, o café propriamente títico, e depois tem aqui do lado uma pequena mociaria também para servir aqueles que, na verdade, mais necessita, porque este pequeno povo, com 400 e tal eleitoras, já mecia outra coisa, apenas tem dois cafés, tem dois cafés e parece-me que um restaurante que eu ainda não visitei... Pronto, e aqui está um café, aqui da minha parente, da família, aqui muito bem arranjadinho, vou lavar a mãos aqui para quem quiser ver o copinho e não pegar no copo e fez-lhe a mais uma outra vez, para ser mais higiénico. Pronto, isto daqui é tudo agora, aqui da... Aqui do... Como é que chama aqui é isto? Aqui já não me lembro. Aqui é o Largo. Portanto, aqui diretamente do Largo das Eiras, numa altura em que se dá a aproximar a família para termos de fazer o nosso churrasquinho. Pronto, hoje, como já tinha dito, reportagens do Brasil diretamente de Figueroa da Granja, a minha terra natal, 16 de Outubro de 2014.